O grave acidente de trânsito tirou a vida do motociclista e deixou a passageira gravemente ferida. O caso aconteceu logo no início da manhã na Via Lago, principal ponto turístico de Araguaína. Vagno Gonçalves, de 44 anos, conduzia a motocicleta BIS e colidiu no poste de energia elétrica após perder o controle da direção ao passar por uma lombofaixa recentemente instalada para fazer o controle de velocidade. Ele trafegava com uma mulher na garupa. Vagno morreu ainda no local em decorrência da colisão. O impacto foi tão forte que o capacete rachou. Já a passageira foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína em estado grave. A perícia foi acionada e o corpo da vítima encaminhada ao IML. Após o laudo pericial, será possível saber exatamente qual foi a causa do acidente. Aperícia foi acionada ao IML. Que foi a causa do acidente. Aperícia foi acionada ao IML. Após a segurança do acidente.